Por favor, meu Deus, me ajude, porque todos eles merecem. Eu não posso pecar, então vê a brilhante ideia. Então vou homenagear alguém que deu sua contribuição na arte, cultura e esporte em prol da população. Ele vai representar os artistas da cidade e também abrilhantar o nosso espaço de cultura para todos participar. Peraí, menino, o nome dele não está aqui não. Peraí, pra quem detesta a vida dos outros, né, menina, agora você vai ter que esperar. Ah, gente, gente assim igual eu é difícil, né, que detesta a vida dos outros, mas eu vou ter que esperar. Então foi assim, Cláudia, a primeira dama, teve a ideia, higiene executou. Então, gente, seja bem-vindo e fique à vontade, que a festa já começou. Isso! É o nosso amigo! É, gente, depois de fino e fofo aqui, não sei não, viu? Boa noite a todos. E como diz fofo, a todas também. Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui, na nossa abertura aqui desse, como diz, o fundo de quintal? Por enquanto, por enquanto. Nós vamos chegar lá. Nós estamos dando o primeiro pontapé para a cultura de Onápolis fazer acontecer. Já fizemos a conferência, encontro com os artistas, e agora estamos aqui inaugurando o ponto cultural com o nome de... Não, vou contar ainda não, daqui a pouco eu digo. E gostaria de convidar aqui no palco o nosso prefeito, Roberto Oliveira, por favor, a primeira dama, a primeira dama, a primeira dama Oliveira. E sim, o filho do homenageado do nosso querido, amoroso, professor Jairo, doutor, maravilhoso, com certeza, doutor João Carlos. Doutor João Carlos, é um prazer enorme ter você aqui, tá? E tenho certeza que toda a equipe artística aqui de Onápolis, também, todos estão honrados com o nome do seu pai, está destacado aqui. Ele é uma pessoa que mora em nosso coração, no coração do prefeito, no coração da primeira dama. E o senhor nem imagina quantos telefonemas eu recebi, falando assim, Geni, que ideia maravilhosa, professor Jairo. Então, a felicidade, realmente, foi assim, eu na Paulitana, mesmo, tá? Então, gostaria que o senhor recebesse aqui, gostaria muito para o professor Jairo que estivesse aqui. Mas esse caloroso aplauso desse pessoal aqui, é um prazer enorme ter você. Nós primeiros, agora vamos matar a curiosidade de fina e fofa, né? Pode eu prestar homenagem ao professor Jairo e vamos descobrir, né? Como é que está a cara aqui do professor Jairo, tão lindo, tão maravilhoso. Meu prefeito, um minutinho só. Aqui é assim, né? Só quem sabe, mas ao vivo. Todo mundo a postos. Então, vamos lá. Vamos inaugurar o Centro Cultural, né? Professor Jairo Pereira. Olha que cara mais lindo, não dá saudade, gente? Dá muita saudade de ver esse rosto tão lindo, né? Né, Valanda, que bem sabe, né, Valanda? Então, eu gostaria aqui de chamar primeiro, tá? A primeira dama para vir para prestar homenagem ao professor João Carlos, né? Só do professor Jairo, mas é a mesma coisa. Para mim, é como se tivesse o professor Jairo aqui, tá? Fique à vontade, primeira dama. Eu pego a de surpresa. Boa noite, gente. Muito formal. Eu não sei nem se eu tenho muita coisa para dizer, porque nossas amiguinhas aqui já contaram a notícia toda, né? Mas foi isso. Quando o Gemi me ligou, perguntando, né, falando da ideia dela de estar homenageando alguém, dando aqui o nome do espaço do ponto cultural, eu realmente fiquei sem saber como fazer, porque são tantas pessoas envolvidas, né, na cultura de Eunápolis que poderia, né, ficar aquele certo mal-estar. Então, eu pensei, veio logo realmente na minha cabeça, no coração, uma pessoa que muito ajudou, muito incentivou, na época do colégio de Amizuraite, abriu as portas para aquelas pessoas como tem aqui, Lourinho, não é Lourinho? É da Galberto, todos na época artistas daqui de Eunápolis sempre tiveram a porta aberta lá do Gemi Zuraite. E é uma pessoa que a maioria, não vou dizer todos, tiveram contato, passaram a fase da vida que a gente não esquece que é a época da adolescência, apesar que eu estou ainda no final, estou trilhando ainda, mas eu acho que todos têm a memória de professor Jair, aquela alegria dele, aquela palavra amiga, não só nós como estudantes, mas os professores, Terezinha que foi minha professora lá, que via, que sabe o que eu estou dizendo, da liderança que era a professor Jair, uma pessoa assim que todos amavam e continua amando, mesmo ele não estando aqui diretamente, sempre aqui na nossa cidade, mas é uma pessoa que sempre esteve, como eu falei, presente na vida, então nada mais justo, na vida cultural, na vida familiar, a pessoa que sempre participou de todos os segmentos aqui, clube de serviço e tudo, sempre estava, estava o professor Jair, então não tinha outra pessoa não, tinha que ser realmente ele, ele merece, é muito pouco, mas é bom, sempre a gente está fazendo isso, ainda a pessoa com vida, quando se foi, não adianta mais, então ele está aí vivo, com saúde, infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas está sendo representado muito bem pelo doutor João Carlos, que vai, depois vamos fazer uma foto aqui, mandar para ele, e quando ele vier a Eunápolis ele vai ver, certo? Então eu me sinto muito feliz de ter tido essa lembrança, de ter trazido o nome de professor Jair aqui, Mauro também, de pronto, aceitou também, achou muito boa a ideia, geni, então é isso, é muito justo, que a gente não pode esquecer dessas pessoas que fizeram e fazem por Eunápolis não, foi uma pessoa muito importante na vida de todos, tá bom? Levem nosso abraço para eles.